A cultura dentista do continente é riquíssima e hoje vamos acompanhar o primeiro cultural dentista serente na aldeia Novo Horizonte. Eu já tenho aqui um novo amigo, fiquem ligados! E hoje estamos na aldeia Novo Horizonte acompanhando o primeiro Encontro Cultural Indígena Xerente e para conversar, bater um papo aqui comigo, eu estou com a jovem Alaí. Tudo bem, Alaí? Tudo! Você é artesã, aprendeu desde cedo esse costume de fazer o artesanato indígena? É, desde cedo, desde há sete anos, há oito anos. E hoje, qual a sua idade, Alaí? Tenho 18. Dezoito anos e você vive aqui na aldeia? Você mora aqui na aldeia? É, eu vivo aqui desde que nasci aqui, os meus pais moram aqui e eu sou daqui mesmo. Eu moro aqui, meu pai mora aqui. E você estuda fora, com esse momento da pandemia, como é que foi a acessão dos estudos? Eu estudo fora, assim... Tem uma escola que atende vocês aqui dentro da aldeia? Atende, atende. Aí eu estudo lá na outra escola. Aí vem as atividades, né? Chegam, assim, entregas nas aldeias. Aí, assim mesmo, a gente continua estudando, fazendo as atividades. E assim mesmo, a gente está continuando estudando, né? Aprendendo. Aí, só isso mesmo. E qual o seu sonho? Você sonha em se formar em algum curso, depois poder voltar, contribuir com o seu povo, com o pessoal aqui da aldeia? É, o meu sonho é ser professora, assim, que eu já estou em terceiro agora. E o meu sonho é ser professora. Eu aprender todas as minhas famílias, né? Dentro da minha família. E ensinar para todo mundo. Assim, para quem que não tem estudos. É, principalmente para a minha família, para os meus povos que estão aqui. E eu estou me esforçando muito para ajudar os povos que estão precisando de aprender. E tem muito, vários, para conhecer os povos, assim, os brancos, os costumes das culturas. Mesmo assim, a gente não vai deixar a nossa cultura. E, assim, como você vê a importância deste projeto que está acontecendo hoje aqui na aldeia Novo Horizonte, o primeiro encontro tradígena Xerente, né? A aldeia, você falou, tem quantos anos essa aldeia? Tem, 29. 29 anos. O seu avô é cacique, o cacique Pedro, né? Inclusive, gente, o cacique Pedro hoje passou mal, né? Ele não podia participar do evento, está ali descansando porque precisa. Aí a gente está falando do evento, assim, o que você acha, o que é mais importante nesse projeto, para vocês? Nesse projeto é importante, é, para a gente não deixar a nossa cultura, assim, para, se os brancos chegarem, para nós ajudar. É, porque tem, para os índices mesmo, tem muita dificuldade para ser, com essa pandemia, ninguém não pode sair mesmo. É, para esse projeto mesmo, é, para os brancos nós ajudar. É, gente, eu vou aproveitar aqui e ressaltar que toda a equipe, antes de entrar na aldeia, foi feito o teste do Covid, eu também estou testada, é, para a gente não poder, né, vacilar com essa questão que a pandemia ainda está, é, no auge, a gente não tem, não está entendendo muito bem, é, como está acontecendo essa pandemia, às vezes dá uma melhorada, depois, é, sobe a quantidade de casos com Covid, a gente tomou todo esse cuidado, para estar entrando aqui na aldeia, para participar desse projeto, mas tomando, é, é, se cuidar de fazer os testes, então, toda a equipe está testada, eu também, então, está tudo ok. Vamos mostrar um pouquinho desse artesanato lindo aqui de vocês? Vamos levantar e mostrar para o pessoal. Olha lá, e essa bolsa aqui é feita de capim dourado e ela tem uma, essa outra, essa outra palha aqui é o buriti? Não, é palha mesmo, é esse aqui, é só a palha mesmo. E vocês colorem com o que? Com as coisas de, com, que vem da escola, assim, dos, dos, dos tintas mesmo. Tinta normal, vem, é a semente ou é a tinta normal mesmo? Normal mesmo. Muito bonita. Aqui, pessoal, as artesãs colocaram seus produtos para expor, tem vários, né, chaveirinhos aqui de capim dourado, tem as bolsas, o que tem seu aqui para você mostrar para a gente? Que é seus brincos? Você está com um brinco lindo aí, né, olha só o brincão dela. Não, comprei da minha aqui, aí... Mostra lá para a gente o que você comprou. Essa aqui foi. Aí, dessa aqui mesmo... Isso é o brinco? É, é o brinco. Levanta assim, mostra para o pessoal, pega aí e mostra. Tenho. Gente, olha que lindo, sabe, o artesanato cheirante. Vocês expõem em algum lugar, tem alguma loja que vocês colocam o artesanato de vocês? Não, tem não. Aí a gente vende só lá em Tocantino, que é a feira toda vez. Aí vocês vão para a feira. Quando que acontece a feira lá em Tocantino? Acontece só segunda-feira mesmo. Quando só segunda-feira? Muito bem, tem uns colares aqui. Vamos mostrar os colares também, pessoal. Essa semente aqui, qual? Que semente é? A tiririca? Essa aqui é a tiririca mais grande, que é a branca, assim, grosso. E essa daqui vermelhinha? Essa aqui é a murubu. Murubu? Ah, então não é a tiririca? Não, a tiririca é essa aqui é mais... é daqueles grossos mesmo, que é desse daqui. Não, espera aí, deixa eu... eu vou entender agora. Essa semente vermelha aqui, qual que é ela? Murubu. Murubu. Eu achei muito bonito, ó, eu tô também usando murubu aqui hoje. E essa menorzinha aqui é a tiririca. Aí tem qual? Tem outra semente aqui que eu não falei, essa aqui também, essa semente aqui, qual que é essa aqui? Bem pequenininha. Qual que é essa? Bem pequenininha, gente. Hã? Fedegoso. Fedegoso, tem a semente também fedegoso. São peças lindas, gente, pra decoração. Tem o chaveirinho, chapéus. Também tem esse aqui, esse aqui dá pra usar no cabelo, né? No cabelo. Dá pra amarrar. Gente, eu tô também aqui, ó, toda caracterizada já. Como é que chama isso aqui que eu coloquei na cabeça? Diadema. Diadema também, diadema indígena, né? Uhum. Então, realmente, gente, é uma variedade de produtos muito lindos, artesanato gerente. Eu já tô aprendendo tudo aqui, gente, o nome das sementes. Então, esse aqui é um brinco muito lindo, com esse detalhe das sementes de murubu. Aqui é uma bolsinha pra colocar moedas. Vocês vendem muito essa bolsinha aqui? E o povo gosta de guardar moedas, né? Uhum. Dá pra guardar uns brincos. Alain, você também tem o macaquinho, que é um animal de estimação. Manda buscar ele pra você mostrar pro pessoal de casa o quanto ele é lindo. E a gente vai ficar apaixonada, fiz foto com ele, ele entrou na cena com a gente. Primeiro, vou ter que agradecer a Deus. E, segundo, vou agradecer a todos vocês que estão aqui neste momento. E com essa cultura em que a gente tá, eu tô muito feliz com vocês, que a gente tá aqui, participando todos vocês aqui. Então, a nossa cultura mesmo, indígena, é pra não a gente deixar. Que é muita emoção, assim, pra gente fazer, dando muitas lutas. E só isso mesmo. E olha, Alain, eu quero te agradecer por você ter feito esse bate-papo aqui comigo. E quero te desejar que você realize esse seu sonho de ser professora. Que você alcance os objetivos, que você possa ajudar o seu povo. Que você possa repassar o que você aprendeu durante a sua educação para os mais novos. E que esse evento a gente possa compartilhar mais vezes. Que ele venha acontecer, que não seja só a primeira edição, mas que venham muitas outras edições. E que o Chiquinho esteja aqui presente, né? Já que ele tá no primeiro, vai estar, opa, já tá subindo pra aqui. E eu encerro, gente. Agradecendo vocês que acompanham aí o De Papa, a nossa websérie, que hoje é especial aqui, mostrando a cultura indígena xerente no primeiro encontro, gente. Que vai ficar marcado pra sempre aí na memória de todos aqui dessa aldeia. E de todos nós também que estamos aqui participando. Obrigada, Laí. E pega o Chiquinho que ele tá puxando o colar. Se ele começar a pegar o cabelo, aí vai. Aí. Aí. E aí E aí E aí E aí